Bom dia, boa tarde, boa noite, galera que acompanha o Histórias de Cego. Todo mundo já curtiu, comentou e se inscreveu no canal. Hoje nós vamos falar de surdo-cegos. Você sabe o que é surdo-cegos, como funciona? Eu sou Marcos Lima e seja bem-vindo ao Histórias de Cego, o canal que vê e ouve a vida de um modo diferente. Brincadeiras à parte, ontem, dia 27 de junho, foi o dia mundial da surdo-cegueira. Por que essa data? Porque foi em 27 de junho de 1880, vejam bem, 1880, que nasceu Ellen Keller. Ellen Keller entrou para a história como uma menina surdo-cega que chegou muito longe, virou advogada, e a história dela é uma inspiração. As pessoas perguntam se eu tenho inspiração, então, de repente, eu posso falar que Ellen Keller é uma das grandes inspirações. Eu tive a honra de tirar uma foto, de poder tocar na estátua dela no Congresso dos Estados Unidos, no Capitólio, lá em Washington. Então, e assim, foi um momento bem emocionante, porque a história dela é muito inspiradora. Gente, se já é difícil ser cego hoje, em 2020, imagina ser cego e surdo em 1880. No interior do Alabama. O Alabama é um estado no sul dos Estados Unidos. Menos de 20 anos antes, tinha tido uma guerra muito sangrenta, que foi a Guerra da Secessão, que dividiu os Estados Unidos em dois estados pró-escravidão, Estados que eram contra a escravidão. E o sul, que era mais atrasado, mais dependente da agricultura, era o estado pró-escravidão, perdeu a guerra, ficou destruído. E é nesse cenário, no Alabama, que nasce a Ellen. Ela já tinha irmãos, ela é uma menina que se desenvolveu normalmente, e com um ano e meio ela teve uma doença, e ela ficou surdo-cega. E quando a gente é surdo-cego, como é que a gente recebe informações sobre o mundo? A gente não está vendo e também não está escutando. Como é que a gente aprende a falar? Não aprende. Como é que a gente aprende a ver, distinguir as coisas? Não aprende. E era nesse estado que ele enqueretava, aos seis anos, quebrando tudo, derrubando tudo, quando chegou a mulher que mudou a vida dela, e que também eu admiro muito, que foi a senhorita Annie Sullivan. Ela tinha pouco mais de 20 anos, e ela chegou com o propósito de realmente mudar a vida da Ellen Kelly. E essa história é fantástica. Eu recomendo tanto o livro da Ellen Kelly, que se chama A Minha História, quanto o livro da Annie Sullivan, que se chama A Minha História com a Ellen Kelly. Tem filmes também. Tem um filme no YouTube antigo, de 1962. Tem outro da Disney, que também aí já é colorido, um pouco mais novo. São filmes que mostram bem como foi esse aprendizado, como foi esse começo, como que alguém ensina para uma pessoa cego-surda a ler, a escrever e a falar. Tem um vídeo emocionante no YouTube, que é a Ellen Kelly, já com 45 anos, discursando no Congresso dos Estados Unidos. Discursando, falando, tá? Falando. E é muito impressionante ver que aquela menina de seis anos se transformou numa advogada, numa pessoa totalmente bem-sucedida, sem escutar e sem ver. Então eu recomendo fortemente essa história. É uma história emocionante. Se fosse hoje em dia, já seria absurdo, um século atrás, é mais impressionante ainda. Eu tenho muito pouco contato com surdos cegos. Eu tive contato uma vez. Eu era aluno do Instituto Benjamin Costan e alguém fez uma brincadeira de mau gosto comigo e com o meu amigo Felipe. Prendeu a gente no vestiário. E a gente não conseguia sair de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ninguém escutava a gente gritando. Já era quase cinco horas da tarde. De repente, alguém abriu a porta. E era o Carlos, Carlos Jorge, que eu já vi depois nos programas de televisão. E ele é surdo, cego e nadava lá. E ele tinha acabado de nadar e foi pro vestiário. Ele não escutou nossos gritos, mas a gente salvou... Ele salvou a gente. Eu lembro que o Felipe deu um abraço nele pra agradecer. Obrigado, obrigado. Aí o Carlos Jorge falou... Ele, ih, é o Carlos, não sei o que. Ele nem sabe que salvou a gente. Porque a gente não sabia falar com o Libra Estátil, né? Mas o meu agradecimento até hoje pra ele, porque foi desesperador esse dia. Então, foi o Carlos Jorge e a Ellen Keller, né? Que inspirou a todos nós. E que realmente, gente, eu recomendo a leitura. Como a senhorita Anne Sullivan conseguiu... Ela teve que tirar ela da família, porque a família acabava fazendo as vontades da Ellen Keller. Por não saber lidar, né? A gente imagina a cabeça de uma família no final do século XIX. Se hoje as famílias não sabem lidar com pessoas com deficiência, como é que era isso? Então, é uma história fantástica de superação que é o que eu deixo como dever de casa pra todo mundo ver, pra todo mundo ler. E mostra pras crianças também que é uma história fantástica e que deixa a gente assim no chinelo. O que a gente faz é nada perto disso tudo aí, ok? Histórias de cego. Uma história como essa, como você nunca viu e ouviu. E nem eu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.